Tipo uma libélula Vou voar, vou voar Onde o mal não vai chegar Vou voar, vou voar Tipo uma libélula Vou voar, vou voar Onde o mal não vai chegar Vou voar, vou voar O couro já deu uma cutucada no colo do outro, hein? Já deu uma dedada na próstata esse couro aí, ó E a resina diabeta é uma goma, né? Resinosa, bem assim, melecosa, ceivada E eu amo notas balsâmicas É isso que vai dar o poder de fundo Você também pode sentir esse cheiro meio assim, peculiar Meio tabacado Ou então meio mel latizado Devido ao açafrão O açafrão pode trazer um aspecto ali de tabaco, né? Como se fosse ali um tabaco Ou então como se fosse um mel, dependendo ali, né? Em determinados perfumes ele se destaca Que sobressai em uma determinada forma Devido a esse açafrão que provoca essa sensação Além de poder parecer com um cheiro meio de tabaco frutado Ele também pode ficar meio assim, picante Meio ácido Como se fosse um gengibre, né? Esse açafrão pode destacar dessas formas aí, né? Aqui é o meu olfato Aqui, depois de um tempo Ele ficou mais assim, picante Mais refrescante Mas depois de um tempo Ele pode ficar essa coisa meio atabacada Mais frutada, né? Que te dá essa sensação Assim, lá, ao outro perfume E esse couro aqui, então, nossa Faz, dá uma diferença aqui nesse encorpamento Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos Pois bem, enfim, sem muita enrolação Pra quem não viu, o videozinho de unbox dessa fragrância aqui Que eu mostro também os outros perfumes Que segue essa tendência, segue essa vibe Eu tenho vários aqui com o mesmo cheirinho Pois é, e pra que você comprou, Ander? Um perfume que lembra outros perfumes Porque eu queria ostentar em ter, né? Eu queria saber quais quiseram as diferenças Porque cada um tem a sua diferença, sim Tem um perfume que ele fica mais frutadinho, né? Dona Boticário Tem outro perfume que também segue a linha da Dona Boticário Que é mais, assim, artificializado Chicletes Mas mesmo assim, tem uma vibe açucarida que eu gosto Que também é da Boticário, né? Já falei Tem o outro que é importado Que ele chega a ser mais intenso Mais, assim, resinoso Tem também o outro que também é importado Que chega a ser mais, assim, moranguinho Artificial, mais gostoso Lip Gloss E tem, né, o de Celebridations Que chega a ser mais cremoso Mais, assim, achantilizado E açucarado Que é o que eu gosto bastante E temos esse daqui, né? Vamos ver qual que é a vibe que esse daqui vai trazer pra gente Olha, já tem um vídeo de unboxing Deu abrindo Né, o perfume quase que O perfume quase que cai Quando eu fui abrir ele aqui no Né, fazer um TikTok Quando eu fui fazer um TikTok Ele quase que canta pra subir Direto pro lixo Isso aí eu nem senti Né, olha que lindo Essa apresentação Vamos terminar esse unboxing aqui No conceito Esse perfume aqui é da marca Oriêntica O Amber Rouge Cacete, encaixa Toda hora essa caixa cai Esse daqui eu consegui com o Fábio Silêncio Que a pessoa ainda não pode nem suspeitar Ninhão Ó, consegui com o Fábio Hum Para Esse perfume aqui já vou fazer uma simpatia Vou rifar no meu corpo, né? Vai que as marcas me mandem alguma coisa Na vida Porque eu já tô ficando pobre Né, eu tô ficando pobre Nem como ficar comprando tudo Mas esse daqui eu queria muito Então a gota tá ótimo Né, porque eu já tô Vou tomar um banho daqui a pouco Não Não creio Gente A saída tá muito parecida Com a do Bacarrá Gente, tá muito parecida Essa saída tá bem metálica Tá com cheirinho bem metálico Que nem fica o Bacarrá Porque quando eu borrifiei o Bacarrá Pra primeira vez Ficou aquela coisa mais assim Aquazinha Bem assim Metálica Que eu não curti tanto Não ficou tão assim Nossa Estonteante Porque ele ficou bem fresco Na saída Depois que veio aquele embate Aquela coisa açucarada E ele tá bem assim Bem surreal Bem refrescante Bem assim Com aquele cheirinho também De açafrão Metálico E sabe Parece que eu estreguei açafrão Nessa Nessas notas metálicas Aí Muito cheirinho metálico Muito fresco Na saída Porque ele tem esse açafrão Nossa Eu amei a saída desse perfume Tá muito parecida Diferente dos outros Que um sai mais doce Outro sai mais assim Açucarado Outro sai mais cremoso Outro sai mais frutado E a única diferença Que vai vindo ele aqui É esse acorde dele De couro Ainda não senti aquela coisa assim Nossa meu Deus Predominante daquele couro novo Bem ressaltado Bem assim Esfumado Não Tá Mas tá bem parecido Com o bacará mesmo Olha Já tá entrando essa vibe Meio assim Açucarada Como se fosse um açúcar Puro mesmo Não é açúcar Caramelado Não É um açúcar Puro Também não é aquele açúcar Tipo o pink sugar Que você coloca na máquina De algodão doce E forma aquele algodão doce Não É um açúcar limpo Açúcar puro Cristalizado Parece que eu peguei Taquei a chave Taquei os metais Lá na açúcar E tô lá Cheirando A metais cristalizado Na açúcar Nossa velho Ta muito gostoso Um esfumado Que é uma porosidade de açúcar Bairando aqui Entrando nas entranhas Do meu olfato Olhando assim Parece até que eles Copiaram a nota Do bacará E colaram Aqui nesse perfume Porque ele tem Esse açafrão Que você vai sentir Em predominância Junto também Com esse âmbar Cinzenho Também com essa resina Do senhor abeto Resina de abeto E também essa coisa Mais assim Ele fica Essa coisa Viscosa Mais resinosa Mais assim Quando vai passando A medida do tempo Aqui olha Já tá ganhando Um encorpamento Só que Ai Tá muito estonteante Tá muito bom Tá muito nostálgico Porque quando eu usei O bacará Pra poder trazer resenha Pra você Sabe Foi uma sensação Surreal Foi diferente Borrifando As outras fragrâncias Que eu tenho aqui Eu tenho que trazer Uma comparação Pra vocês E eu vou trazer Uma resina detalhada Desse perfume aqui Que eu vou usar Ele sobre minha pele Mas ele tem cedro Tem essa madeira de âmbar Ele é um perfume Bem ambarado também Ele é um perfume quente Ele tem um quentor Ali dessa base Ali que vai entrar Vai começar a entrar Tá começando a entrar Nessa base né Que eu vou descobrir ainda Como que vai ser Se vai ser caloroso Mesmo Sabe Se vai ser Impactante Porque Ele entregou Muito Nessa saída aqui Nessa primeira evolução Quero muito saber Como que ele vai ficar De fundo aqui Quando for passar O passar do momento Do tempo Como vai ser a projeção Ai Quero muito saber isso Mas ele tá bem poroso Parece uma névoa Que é açucarada Ai E de bacará Na minha pele Para Não vou nem falar muito E ele tem um poder Sabe Animálico Já deu pra perceber Nas notas dele Tem um poder animálico Já aquela cutucada No colo do outro Eu quero falar Tanta coisa pra vocês Aqui Eu já quero falar Muita coisa Só que eu não vou Eu vou me segurar Nesse vídeo Eu não vou falar nada Eu nunca consigo Ficar sem falar Alguma coisa Mas Ai tá muito gostoso Gente Eu amei Eu amei muito Ai Quando eu usar Esse daqui Nem eu parecia Que eu tô usando ele Eu parecia que eu tô usando Um bacará Olha Tô muito emocionado Animálico Selvagem Animálico Você sabe que é Que é nota animálica Que eu já expliquei Pra vocês Aqui no vídeo Pois bem Enfim Cheirosos Aguardem Que logo em breve Vai sair a resenha Tá ok Vou usar ele Hoje à noite Vou usar ele amanhã Pois é Um beijão E até mais Um beijão